Indo pra outro lugar. Ficou até em chamas atrás de você aí, Glenda, os Tottenham estão em chamas, não é por acaso, né? Porque no Oriente Médio, mais de um ano de guerra e os ataques não param. Ontem, essa madrugada agora, um grupo de cerca de 12 colonos israelenses, mascarados e armados com coquetéis Molotov. Bom, eles incendiaram dezenas de carros na cidade de Albirer, na Cisjordânia, o lado palestino, perto de Ramallah, que é onde fica o governo palestino. Moradores disseram que os colonos chegaram de surpresa e que ninguém teve a chance de se defender. Em questão de minutos, tudo estava em chamas. As imagens que foram captadas por câmeras de segurança mostram a chegada dos colonos encapuzados e o momento em que eles começam os ataques. E vídeos mostrando esse lugar tomado por fogo, fumaça e muitas explosões se espalharam pelas redes sociais e estão até agora gerando indignação. Alguns moradores palestinos disseram que, ao tentar apagar as chamas, eles receberam tiros dos colonos. O prédio em frente aos carros, onde a gente pode ver algumas crianças na janela, quase pegou fogo. Olha aí as imagens das crianças na janela, que imagem desesperadora, né? A polícia e a agência de inteligência israelense dizem que vão investigar o caso. Mas, pelo histórico de vista grossa das autoridades de Israel com relação à violência dos colonos contra civis palestinos, dificilmente alguém será punido. E essa vista grossa já chamou a atenção da Europa, que vem reclamando com Israel, e dos Estados Unidos, o maior aliado de Israel, que vem reclamando disso também. Leandr, a realidade é a seguinte, só tem uma saída, é acabar com essa guerra imediatamente. No início do século...